Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você deve ter passado por alguma situação em que precisou decidir ou não em fazer eutanase no animal. Bora lá falar sobre esse tema extremamente complicado que gera tensão entre os envolvidos. Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregar, professor de anestesiologia veterinária e idealizador do nave.vet.br. Você já deve ter conferido aí, tanto no nosso site quanto aqui no nosso canal do YouTube, que nós já soltamos diversas playlists, como, por exemplo, anestesia ao básico, nave-ondas, nave-responde e nave-residências. Esse vídeo vai inaugurar a nossa nova playlist, chamada NAVE-TRETAS. Você vai falar de política, Adriano? Que mané política, tá doido? Meu velho, quem que decidiu esse título? Eu nem gosto de confusão, nem gosto de treta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, bora lá. Nessa playlist, nós vamos conversar sobre alguns assuntos que são bem polêmicos na área de anestesia veterinária. Então, assim, nós vamos continuar baseando em artigos científicos, na ciência em si, mas, especialmente aqui, eu vou tentar focar um pouco mais na minha experiência de mais de 25 anos trabalhando com anestesia e, obviamente, a minha opinião sobre o assunto. Lembrando que, geralmente, vai ter o outro lado também. É aí que vai dar a treta. Tudo bem. Nós estamos aqui pra discutir, pra aumentar o nosso conhecimento. Então, obviamente, vai ter situações em que você não vai concordar comigo ou vai concordar. Beleza. É só colocar a sua opinião aqui nas mensagens. Eu espero que todo mundo use aí a cordialidade, o bom senso, pra não atacar ninguém de modo agressivo. Porque a ideia é que nenhuma mensagem que seja escrita aqui seja apagada, ok? Inclusive, as que não concordarem comigo. Depende, eu vou pensar. Bueno, então vamos lá falar sobre esse assunto espinhudo que é eutanásia em animais. Bom, certamente, se você é aluno de veterinária ou veterinário ou mesmo tutor de animais, deve ter passado por alguma situação em que o animal está em condições deploráveis de vida ou situação terminal. E aí vem aquela pergunta. Doutor, vamos sacrificar animal? Para, para, para. Por favor, para. Antes da gente começar a falar de eutanásia, a gente precisa entender as diferenças entre as palavras que as pessoas usam para achar que estão falando a mesma coisa. Rapaz, sacrificar... Bom, a primeira palavra é abate. Abate é quando o animal é morto para consumo. Dificilmente alguém vai usar essa palavra numa situação de vida terminal. Quando a gente fala sacrifício, entende-se que o animal foi morto em rituais religiosos, que obviamente não é o nosso caso. E quando nós falamos eutanásia, quer dizer que o animal foi morto para findar ou diminuir, obviamente, a condição de sofrimento dele. Então é importante a gente entender especialmente essa diferença entre sacrifício e eutanásia. São coisas bem diferentes que as pessoas usam como sinônimos, mas no nosso caso, na veterinária, não se aplica, ok? Muito menos na medicina. Bom, eutanásia é uma palavra de origem grega que significa boa morte. Esse tema, ele é bem complicado de ser abordado. Tem pessoas que até evitam falar sobre eutanásia, mas especialmente na medicina, inclusive, ele vem a cada dia sendo abordado com mais intensidade. Isso porque envolve questões religiosas, questões técnicas, situações em que o paciente realmente não tem condições de continuar vivo, mas por algum motivo ele está vivo ainda e fica aquela discussão se faz eutanásia ou não. E esse tema está ganhando mais destaque porque hoje as pessoas vivem muito mais, muito mais tempo. Então aí 50, 60, 70 anos atrás, as pessoas morriam por volta de 60, 70 anos. E hoje facilmente nós encontramos pessoas de 80, 90, 100 anos que continuam mantendo a qualidade de vida. Só que isso também traz um problema. Porque nós avançamos na medicina, nós avançamos em tentar nos perpetuarmos nessa vida, que esse é o grande segredo. Só que a condição de vida vai piorando. Então nós temos pessoas ali de 80, 90, 100 anos que não têm uma vida digna. Elas passam por dificuldades fisiológicas, dificuldades de se manterem vivas. E aí que entra essa discussão de eutanásia ou não. Recentemente um casal de 93 anos decidiu que eles iam ser submetidos à eutanásia. O senhor decidiu terminar a vida dele por questões de qualidade de saúde que ele já não tinha mais. E a esposa, que não queria ficar sozinha nesse mundo, decidiu morrer junto. Então é louco, eu ia ficar, não quero ir não. Bom, nós não estamos aqui pra falar se isso é certo ou errado. Porque esse assunto, ele transcende essa situação de certo ou errado. A gente tem que entender uma questão fisiológica, de qualidade de vida e de querer da pessoa também. Mas isso é um assunto lá da medicina, nós não vamos nos envolver nisso, ok? Bora lá falar dos animais. Então, se esse assunto é extremamente difícil na medicina, imagina a gente falar disso na veterinária. Eu tentei separar alguns temas aqui envolvendo eutanásia, pra ver se a gente consegue pelo menos guiar um pouco o nosso raciocínio nesse assunto, ok? O primeiro deles é a expectativa de vida. Bom, do mesmo jeito da medicina, a veterinária também tem avançado. Então hoje nós damos condições de vida pros nossos animais, e especialmente ali cães, gatos ou outros animais, eles podem viver 18, 20 anos tranquilamente. Obviamente que a fisiologia vai depauperando um pouco, esses animais perdem um pouco da qualidade de vida, mas eles continuam ali com as suas atividades mínimas. E aí a gente tem um outro agravante, que esses animais hoje, eles são muito mais parte da família do que antigamente. Antigamente eles eram literalmente animais mesmo, que às vezes viviam fora de casa, eles não tinham essa relação social tão forte como tem hoje. Hoje não, esses animais são parte da família. Tem pessoas que tratam esses animais como se fossem filhos, e aí isso gera um pouco de problema. Por que que gera problema? Porque a gente tem que entender que é o seguinte, em teoria, nós vamos viver por volta de 80, 90 anos. É isso que a gente espera. E um cão e um gato, no caso um exemplo nosso aqui, eles vão viver bem menos. Então se uma pessoa de 70, 80 anos teve o costume de ter animais ao longo da vida, ela vai perder vários animais ao longo da vida. É o que a gente espera. É natural que esses animais morram antes da gente. E isso gera um pouco de conflito hoje na cabeça das pessoas. Elas não entendem que esses animais vão morrer. A única coisa que nós temos certeza nessa vida é que todo mundo vai morrer. E isso não está sendo muito aceito pelo tutor do animal. Esse é um problema. Porque isso gera um sentimento de posse. O ser humano tem necessidade de ter posses. E aí ele entende nesse momento, às vezes até no subconsciente, que esses animais são posse. Então o ideal é que a gente mantém esses animais vivos, pessoas clonam animais, que é uma outra situação, para que esses animais continuem com a gente. Mas a gente tem que lembrar que eles vão morrer. E nós também vamos. Então em algum momento essa situação vai chegar. E aí que entra o segundo ponto, que é a qualidade de vida. Essa idade avançada vai prejudicando a vida do animal. Normal. Eu já estou sentindo isso. Vamos fazer um exercício aqui e pensar em uma pessoa que teve AVC, está acamada, ela não interage com as pessoas, ela não fala, ela não tem condições de se alimentar sozinha, não tem condições de fazer as necessidades sozinha. Ela precisa de um home care, ela precisa de um auxílio 24 horas por dia. Se essa pessoa tem condições de pensar, será que ela está contente? Será que ela está feliz com a vida dela? Será que ela queria estar ali naquele momento, daquele jeito? Ou será que ela queria literalmente acabar com esse sofrimento? Bom, entenda que eu não estou aqui falando que a gente tem que fazer a eutanásia dessa pessoa. Mas eu queria só que em um minuto vocês se colocassem na posição dessa pessoa. O que será que está passando na vida dela se ela ficar acamada durante 30, 40 anos que isso a gente sabe que pode acontecer na medicina? Agora vamos pensar no animal. O animal está em condições depalperadas, o animal está em condições depressivas, e a gente faz de tudo para manter esse animal vivo. Se ele pudesse falar, será que ele ia falar para a gente, Meu velho, obrigado, obrigado por tudo que você me deu nessa vida, mas eu preciso ir embora, eu preciso partir, me deixe ir embora. Será que ele falaria isso? Ou será que ele falaria, vambora, faz de tudo que for possível para me deixar vivo aqui o máximo que você conseguir? Eu não sei. O terceiro ponto é o custo para a manutenção desse animal. Hoje nós gastamos muito dinheiro para manter os animais, então uma alimentação de qualidade, banho, tosa, brinquedos e tudo mais. E obviamente esse animal vai ficando mais velho, vai ficando idoso, e a gente vai ter que aumentar os nossos custos para manter esse animal numa qualidade de vida adequada. E quando ele chegar numa condição terminal? Será que a gente vai manter esse animal numa UTI veterinária? Que hoje tem, só que, vocês imaginam o custo operacional disso? Será que a gente vai ficar feliz de deixar o animal durante uma semana, duas semanas numa UTI, sem que ele estivesse do nosso lado? Será que a gente vai ter dinheiro para manter isso? Quanto tempo nós vamos manter isso? Será que vale a pena a gente gastar horrores de dinheiro para manter o sofrimento do animal? Novamente, se ele pudesse escolher, será que ele escolheria essa situação? Eu literalmente não sei. O quarto ponto é a relação da eutanásia com a religião. Longe de eu entrar em assunto de religião, não é isso, eu nem quero. Mas esse assunto sempre está permeado numa situação de eutanásia. E aí vem aquelas perguntas. Será que eu tenho o direito de abreviar a vida do animal? Será que ele não veio para esse planeta para que tivesse um tempo de chegada e de partida? Será que eu tenho o direito de terminar a vida desse animal antes que ela chegasse ao fim? Será que há alguma coisa do lado de lá, se é que há o lado de lá, que faz com que esse animal precise passar por todo esse sofrimento para ter algum benefício do outro lado? Como que a pessoa que decidiu fazer eutanásia no animal vai ser encarada do lado de lá? Será que ela vai ser penalizada porque ela fez isso? Será que ela vai ser encarada como um assassino? Ou será que ela vai ter benefícios porque ela teve compaixão com o sofrimento do animal e decidiu terminar aquele sofrimento? Será que ela fez certo? Será que ela fez errado? Eu literalmente não sei. Bom, agora eu vou dar dois exemplos práticos que aconteceram comigo e com a minha família. Vamos pensar num pastor alemão de mais ou menos 14, 15 anos, 45 quilos, já não conseguia mais andar, tinha incontinência fecal, incontinência urinária, estava num quadro de depressão. Esse cachorro é o Viola, um dos nossos cães que infelizmente já faleceu. Ao final da vida dele, ele já estava num quadro de depressão tão grande que parecia que ele tinha vergonha da gente quando ele fazia cocô ou xixi porque ele não conseguia se controlar mais. Como ele era grande, isso também gerava um pouco de estresse para todo mundo porque a gente tentava manipular ele e era bem difícil da gente fazer tudo isso. Mas a gente fazia de coração do melhor jeito possível. Minha esposa também é veterinária, então a gente tomava todos os cuidados necessários. Em algum momento ali, na última semana de vida dele, nós todo momento pensávamos se íamos fazer ou não eutanásia. Foi uma discussão bem complicada, a gente ora decidia fazer eutanásia, ora não, a gente não tinha tanta certeza assim. Enfim, chegou um momento que ele faleceu sozinho. Eu vou falar para vocês que foi até um alívio para nós não termos decidido fazer eutanásia no nosso animal. Enfim, ele morreu, ele descansou, mas será que a gente fez certo? Será que ele precisava passar por todo esse sofrimento? Eu não sei. Agora nós temos outro animal. Essa Yorkshire celeste, uma das nossas cadelinhas também que já faleceu, ela faleceu com 13 anos, ela era um pouco obesa, na verdade ela era bastante obesa, e ela tinha problemas cardíacos e ao final da vida dela, ela tomava sete medicamentos. O que acontece? Nos últimos dois dias de vida dela, ela não dormiu, ela só permanecia sentada, que era a única posição que ela conseguia respirar. Ao final desses dois dias, nós conversamos, eu e minha esposa, e com a maior confiança nós decidimos abreviar a vida dela e nós fizemos eutanásia. Foi difícil? Foi. Nós fizemos o certo? Eu não sei. Mas nós, naquele momento, abreviamos o sofrimento dela. E isso não aconteceu só com o Viola e com a Celeste, aconteceu com a Negra, com a Creuza, com o Boca, com o Branco. Vários animais que nós tivemos, eles chegaram ao final da vida, e em algum momento a gente tinha que decidir ou não em fazer eutanásia. E a gente ora optou por fazer eutanásia, ora optou por não fazer. Então só pra vocês entenderem o quão complexo é essa decisão de fazer ou não eutanásia. Então, moçada, sempre quando me pedem uma opinião se tem que fazer ou não eutanásia, eu falo que eu não sei. Isso não é uma decisão minha, é uma decisão extremamente complexa. A gente tem que entender o que é que está acontecendo numa situação muito mais abrangente do que só a vida do animal. Será que ele está sendo bem cuidado? Será que não é melhor e abreviarmos o sofrimento dele? Ou será que aquele ambiente vai dar uma condição melhor de vida? Qual é o tempo que ele vai ter de vida? Então tudo isso tem que ser pesado, e eu não tenho competência nenhuma pra dar opinião nessa situação. O que a gente precisa fazer é o seguinte, eu acredito que a eutanásia seja um dos procedimentos mais respeitosos que a gente pode ter no animal. Então a gente tem que entender que quando essa decisão for tomada, ela tem que ser tomada e feita de uma maneira ética, adequada, porque não tem volta. Então a gente tem que respeitar todo aquele ritual, respeitar o momento, fazer da melhor maneira possível, e entender que aquela decisão foi tomada e ela tem que ser cumprida. E nesse assunto, você que é veterinário, tem que entender que hoje nós não somos mais obrigados a fazer eutanásia. Antigamente a gente era obrigado a fazer eutanásia. A gente podia até tomar um processo do conselho se o tutor quisesse fazer eutanásia no animal e a gente não fizesse. Hoje não. A gente tem o direito de não fazer. Então se você, veterinário, não se sente confortável de fazer isso, você tem que explicar pro tutor, olha, eu não consigo fazer, eu não me sinto bem, isso pode trazer problemas psicológicos pra mim ou coisa do tipo. E você indica outro colega, o médico veterinário, que possa executar essa tarefa. Então é interessante também você, tutor, de entender que o médico veterinário também tem essa possibilidade de se recusar a fazer eutanásia, mesmo que a gente entenda que aquele caso é necessário, por questões ideológicas ou religiosas, ou qualquer outra situação dessa. A gente também tem que respeitar o sentimento do médico veterinário nesse aspecto. Agora, se o tutor me chega com o animal velhinho e fala Doutor, quero fazer eutanásia porque o animal tá velho. Doutor, quero fazer eutanásia porque o meu animal não anda mais porque teve acidente. Doutor, quero fazer eutanásia porque essa raça não é mais a raça do momento, eu quero uma raça diferente. Doutor, eu quero fazer eutanásia porque eu vou me mudar e meu animal não dá pra ir junto. A única coisa que eu posso falar pra essa pessoa é vai pro inferno. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapá. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Não dá, né? A gente não pode aceitar uma situação dessa. Inclusive a gente pode até denunciar essa pessoa por maus tratos, ok? E você? É a favor ou contra eutanásia? Coloca a sua opinião aqui nos comentários porque esse assunto vai dar muito movimento aqui. ele tem tudo pra dar muita treta. E continue assistindo os vídeos do Nave, ok? Um grande abraço e até breve.